Hoje eu vou customizar o Sonic, mas não é o brinde do Habibis. Primeiro vamos colar a cabeça dele. Eu taquei primer preto e depois tinta branca por cima, seguido de uma boa camada de azul intenso da Acrylex. E agora eu aplico um azul um pouco mais claro vindo de cima. Vamos prosseguir com as partes bege. E não podemos esquecer de desenhar o sorrisinho maroto do Sonic. Agora eu aplico tinta óleo azul escura nas sombras. E depois eu aplico tinta azul clara nas partes de brilho. Na sequência eu vou borrando utilizando um pincel limpo. Olha como a transição fica suave. Esse é o Sonic antes da customização. E esse depois. Você sabe quantas vezes o Sonic passou correndo durante esse vídeo?